Galera, eu vou mostrar uma coisa aqui, que eu flagrei, me indignei Vim tomar banho aqui, ainda pouco Entrei aqui, isso aqui é o banheiro do posto Vocês podem olhar o banheiro aí Não está do bairro ruim não, né? Banheiro até limpo aqui E outra coisa, não cobra nada aqui não Aí é o seguinte, eu cheguei aqui para tomar banho O camarada mijando bem aqui, sendo que aqui tem os mictórios aqui O camarada mijando aqui Aí isso aí, isso aqui deixa a gente indignada Eu falei, rapaz, tendo um mictório aí, o cara vai mijar lá no chuveiro Aí você viu Então, isso aí ó, é uma coisa que indigna a gente aí E como diz o seu Antônio José do portal rodoviário, é para acabar, né? Então está aí Esse aqui é um posto aqui em Irapuã Aqui na Bahia, né? Em cima da seia aqui, fazendo um frio danado Então está aí Então está aí E aí E aí